Achei que tá muito bom, né? Caralho, foi suíta pronta, você vê? Tá vendo? Ah, mas eu não gosto, caralho Eu não gosto, pô Então, agora tem lá tudo Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Sai, sai Sai, sai Tá lá, dá lá ir por uma vez Vou usar até a língua pedra Ô, ô, para baixo Não tem boca aí atrás? Tem? Vim pra trabalhar A rodada tá parada Tá bem, tem ligado Mas tem A frente e trás Também não precisa Vim pra trabalhar A frente e trás Se você puder Vim pra abrir Agora aquela...